Trancar fechadura Intelbras Travando, aguarde Hoje eu vou trazer para vocês a IFR7000 Plus da Intelbras Ela é uma fechadura do tipo Zigbee Esse modelo em especial já acompanha o hub de automação Zigbee Que você vai poder utilizar para fazer a integração com vários outros produtos Porque esse produto é da plataforma Tuya E além disso tudo, eu vi alguns detalhes interessantes nessa fechadura da Intelbras Vamos lá, que eu vou contar todos os detalhes Fala galera! Antes então de eu falar sobre a fechadura da Intelbras Se é a primeira vez que está por aqui, já pense em inscrever Ative as notificações para não perder nada aí quando eu lançar um vídeo novo E também me segue nas minhas redes sociais Que eu sempre estou postando coisas novas por lá E se já gostou, não esquece Deixe o seu like, você me ajuda muito Então vamos falar aqui sobre essa fechadura O modelo é a IFR7000 Plus O link para compra eu vou deixar aí na descrição E já gostaria de agradecer a Intelbras que me enviou esse produto Para fazer os testes e trazer esse review aqui para vocês E além disso, em breve vai ter mais uma fechadura da Intelbras por aqui Então vamos lá Ela é uma fechadura do tipo Zigbee 3.0 Esses produtos aqui da Intelbras é da linha Easy Então eles têm vários produtos aí dessa linha Como interruptores, relés, sensores, etc Vários dispositivos E como a gente sabe, né? Essa linha Easy da Intelbras É uma linha da plataforma Tuya Então também dá para a gente integrar Com vários outros produtos aí do mercado E como ela aqui já tem um hub de integração Praticamente já é o pontapé inicial, né? Para você montar a sua rede Zigbee Inclusive eu gostei bastante pela Intelbras Já ter tomado a iniciativa de fazer o produto E já colocar o hub junto, né? Porque ajuda muito aí Principalmente para quem é iniciante E não entende nada de Zigbee E aí compra uma fechadura dessa Depois que vai descobrir que precisa de um hub Aqui não, o produto já está completinho Mas então vamos falar aqui sobre ela Eu já instalei ela aqui em um suporte, né? Primeiramente, o que eu gostei nesse produto? O visual Já passaram várias outras fechaduras aqui no canal Vocês podem ver que eu tenho um review de muitas E essa me chamou muita atenção pelo visual Ela é muito bonita, tá? Esse modelo tem maçaneta Ela pode ser instalada tanto para o lado direito Quanto para o lado esquerdo, né? Independente da abertura da sua porta Porque essa maçaneta aqui Ela pode ser invertida para você fazer a instalação aí tranquilamente Suporta portas de 30 milímetros até 60 milímetros Então fiquem de olho nisso aí, né? Mas é praticamente, né? Quase todas as portas que a gente tem no mercado Além disso, ela já é fabricada utilizando as normas da ABNT 14913, né? Que diz respeito a fechaduras Então isso é uma vantagem Porque vai ser mais fácil de você instalar na sua porta Porque ela tem aí já esse padrão E aí um outro detalhe interessante Que ela pode ser desbloqueada de cinco maneiras diferentes Primeiramente, através do teclado numérico, né? Que você vai digitar a sua senha Você também tem aqui o desbloqueio por impressão digital E também por cartão de aproximação Inclusive, esse cartão A Intelbras teve uma sacada muito interessante E que eu não tinha visto ainda outras fechaduras Outros fabricantes fazendo isso E que eles foram muito espertos Por quê? Aqui ela acompanha três cartões Para você fazer a aproximação e o desbloqueio E além disso, a Intelbras envia três adesivos Para fazer o desbloqueio por aproximação Que tem exatamente a mesma função de uma tag Só que é um adesivo Qual é a sacada disso aqui? Você pode colar, por exemplo Atrás da sua capinha do celular Ou atrás do seu telefone Dependendo da sua capinha, você pode colocar dentro E aí você vem aqui e só encosta o seu telefone Para fazer o desbloqueio Nisso aqui eles foram muito espertos Estão de parabéns E além disso, a gente também tem um desbloqueio por chaves Que você coloca aqui embaixo E utiliza normalmente para fazer a abertura manual E a quinta forma é via aplicativo Você pode abrir e fechar isso aqui De qualquer lugar do mundo Outra coisa que eu vi de interessante nessa fechadura E que eu já tinha testado outros aí Vamos dizer assim, da plataforma Tuya também Que eu não tinha visto ainda É o seguinte Ela tem essa lingueta de segurança Para que a fechadura tranque automaticamente Quando você fechar a porta A maioria dessas fechaduras da Tuya que eu vi Não tem motor Então são só aquela trava manual Então nesse sentido já é mais uma vantagem Isso é interessante Além também de ser como se fosse um alarme Contra arrombamento Se alguém tentar forçar a porta ali Essa lingueta vai soltar E aí ela também dispara um aviso Lá no seu aplicativo da Tuya Esse aqui então é o módulo que fica externo Um detalhe muito importante Não é uma fechadura para uso externo Ela não pode pegar chuva nem sol Ela é para uso exclusivamente interno Então fiquem de olho nisso E aqui Esse outro módulo é o que fica na parte interna da sua casa Primeiramente aqui em cima é um compartimento Onde ficam as pilhas Utiliza quatro pilhas do tipo AA E conforme informações da Intelbras Dura até dez meses Aqui na parte da maçaneta interna Você tem um botão para abrir e fechar Então se eu pressionar Ela destranca E se eu pressionar de novo Ela tranca E também tem uma chave aqui Para você trancar e destrancar manualmente Basta você girar Nessa parte inferior Também tem mais um compartimento Que é algo que eu vi diferente Em relação a vários outros produtos Tuya Que seria o módulo Zigbee Você pode retirar esse módulo Na verdade ele é mais para você fazer a instalação da fechadura Porque tem um parafuso Fica bem embaixo desse módulo Então você retira o módulo Pode ser interessante que no futuro Às vezes ela pode migrar Às vezes de Zigbee Para vamos dizer que está vindo aí um Mether Então de repente essa fechadura já poderia estar preparada E isso é algo que eu estou falando Ninguém deixou claro isso aqui não Mas é interessante por ter um módulo aí separado Então vamos aqui para o aplicativo que eu fiz a instalação Utilizando diretamente até no aplicativo da Tuya Para a gente mostrar já que ela funciona E também mostrar lá como que é o funcionamento na Alexa e no Google Eu já até aproveitei para a gente testar em um hub Que funciona com o HomeKit Para a gente ver como está a compatibilidade dela aqui E já aproveitando tá Fiz os testes no ZHA, no SmartFings No Zigbee 2 MQTT E no hub da Sonoff E ela não foi compatível com nenhum deles Ela é exclusivamente Plataforma Tuya Tá bom gente? Então vamos aqui no aplicativo Aqui eu já fiz a instalação dela Mas para você fazer o pareamento Você precisa do hub Zigbee Então você vai vir aqui por exemplo Em qualquer hub Zigbee que você tenha E isso é o seguinte Ela é compatível com qualquer hub Plataforma Tuya Além do próprio Easy da Intelbras Então basta você adicionar aqui o dispositivo Na fechadura No compartimento inferior Na parte interna Tem um botão Basta você pressionar Digitar a senha de administrador Que é um, dois, três, quatro Por padrão E aí ela já vai fazer o reconhecimento aqui no aplicativo Então a interface dela aqui é o seguinte Primeiro a gente tem esse botão grande Que é só para você segurar E destravar Pronto Aqui em cima você tem a bateria Ela está com 30% Que é uma pilha que eu peguei já usada Não é a nova que acompanha o produto Mostra aqui o tempo que ela está conectada em seu hub Então ela está conectada por um dia Você tem aqui algumas opções Como mudar o nome E algumas informações bem padrão aqui da Tuya Mas é o seguinte Aqui embaixo eu tenho registros Então mostra todas as vezes que eu fiz o desbloqueio E como eu fiz esse desbloqueio Por exemplo Eu vou trancar ela aqui Que ela está mostrando como destrancar Está vermelho E vou destrancar com uma tag Aqui no registro já aparece que foi uma tag minha Que no caso eu cadastrei com o meu usuário Cartão número 1 Aqui em abrir você tem os usuários Que você pode cadastrar na sua casa Por exemplo Eu tenho aqui o meu nome E o nome da minha esposa E também posso criar senhas dinâmicas Que seriam senhas temporárias Vamos dizer aqui Eu venho aqui Crio uma senha dinâmica E coloco que é um uso único Ou um uso agendado Ou uma senha temporária Por exemplo Agenda Todos os dias a sua funcionária Chega lá de 7 às 8 Então você permite que ela consiga abrir a porta De 7 às 8 da manhã Por exemplo Contas e familiares Você pode vir aqui Por exemplo Vou pegar esse usuário E vou adicionar uma biometria Você vai mandar começar E adicionar E a fechadura já começa a piscar Que você precisa Colocar o dedo aqui Tá aí Cadastrou o dedo Você pode marcar como botão de pânico Isso é interessantíssimo Vamos dizer que Chegou um ladrão na sua casa A pessoa chega ali E ele quer te obrigar A abrir a fechadura Beleza Você pode abrir Até porque Não é interessante que você reaja Mas Em vez de você abrir Sempre com o mesmo dedo Você vai lá E abre a fechadura Com um dedo diferente Porque Automaticamente Se tiver outros usuários Cadastrados na sua casa Todos eles vão receber Uma mensagem de pânico Então Sem que o ladrão saiba Você acionou Ou comunicou Outras pessoas Para que eles fiquem sabendo Que tem algo errado lá Dá para fazer também Botão de pânico Com cartão NFC E também Por senha numérica Aqui ó Se eu adicionar uma senha Ele vai ativar o painel Eu vou digitar duas vezes Confirmo uma E Confirmo outra Prontinho Vou salvar também Como uma senha de pânico E vou salvar Vou fazer o teste Como senha de pânico Desbloqueei E você pode ver aí Que no meu celular Chegou uma mensagem de pânico E para adicionar Uma tag Muito simples também Basta você Começar aqui Ele vai acender E aí você pode Só encostar a tag Cadastrada Então Aqui são as opções No aplicativo Além disso Você tem algumas Configurações específicas Por exemplo Permitir ou não A abertura remota Permissões de abertura Só Administrador Que pode fazer A abertura remota Ou todos Senha por voz Então seria Você fazer a configuração Aqui do Google Home Do Google Assistente Para qual é a senha Que ele vai pedir Para desbloquear Na Alexa É direto No aplicativo Dela De opções São essas E como ela é Um produto Plataforma Atua E a gente vai criar Aqui um cenário Só para simular Vamos dizer Chegou em casa Acende a luz Fechou a porta Apaga a luz Alguma coisa desse tipo Então eu vou criar aqui Uma cena Quando o status Dispositivos Fechadura E aí tem várias opções Vou colocar aqui Quando ela for aberta Então Executar o dispositivo Eu vou colocar aqui Aquele abajur Ela vai ser ligada Pronto Todas as vezes Que abrir Ele vai ligar A luz E vou colocar Que todas as vezes Que fechar Ele vai apagar A luz Então eu vou adicionar Mais uma Quando o status Da fechadura E FR Tem muita opção aqui Como gatilho Né gente Então Eu vou executar E vou Desligar Então Eu criei as duas cenas Quando eu fechar Vai desligar Aquele abajur ali Prontinho Está apagado Mas se eu abrir Ligou novamente Então isso é bom Para a gente utilizar Com várias situações No dia a dia Para integrar Com o dispositivo Da nossa casa E agora vamos ver Como que é o funcionamento Aqui na Alexa Primeiramente Nesse meu caso Eu estou utilizando A skill da Tuya Mas também Você poderia usar A skill da Easy Eu recomendo Que use a da Tuya Tá gente Para você ter Uma gama maior De produtos aí Então eu tenho aqui Fechaduras A IFR 7000 Já está aqui Ela está mostrando Como destrancada Eu vou trancar Prontinho Funcionando Na Alexa Se você vier em Configurações No meu caso Eu já habilitei Desbloquear Por aplicativo E desbloquear Por voz No caso Destrancar Por voz Você tem que configurar Uma senha Com quatro dígitos Para que a Alexa Te peça Por exemplo Destrancar IFR 7000 Qual é seu código De voz Para a IFR 7000 Mais 1, 2, 3, 4 Destravando A Vlad Ok Bem rápido IFR 7000 Mais Estadas Trancada Pessoal Uma coisa Que eu gosto Deixar bem Claro Eu não vejo Segurança Em fazer Desbloqueio Via Alexa Porque pode Vazar Alguém pode Ouvir sua senha Esse tipo de coisa E o que eu mais Utilizo aqui em casa O que eu vejo Mais interessante Com a integração Com a Alexa É o seguinte Para você ver O status Vamos dizer Você deitou E aí você quer saber Se você trancou a porta ou não Ou se ela realmente trancou A IFR 7000 Está trancada Verificando Aguarde A IFR 7000 Mais Está trancada Mas então pessoal Esse aí seria O review Da IFR 7000 Da Intelbras Uma fechadura Que eu particularmente Gostei E gostei muito A Intelbras Acertou em algumas coisas Mínimas Como por exemplo Um adesivo Uma tag Que você pode colar No seu telefone Para você desbloquear Sacada Muito boa mesmo E além disso O visual dela É muito bonito Eu confesso Que às vezes Faltou um cromado Também na parte Interior dela aqui Mas fora isso É um produto Sim bonito É um produto Bem acabado Já acompanha o Hub E isso é muito bom Para quem está começando Para quem quer começar Agora uma rede Zigbee Então já acompanha aí Já é um produto Completo Vamos dizer assim Porque você não corre Residir Comprar E depois tem a surpresa Que você precisa Ter um Hub Para fazer a conectividade Dela Tá bom Então é isso Se gostou Não esquece Deixe seu like Você me ajuda muito E se a primeira vez Está por aqui Já se inscreve no canal Abraço galera Até mais E tchau 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 Tchau